O serviço que está disponível desde a última segunda-feira pode ser realizado em qualquer agência dos Correios. Pessoas com nome inscrito na Serasa poderão renegociar as dívidas. A principal vantagem é que os descontos para refinanciamento podem chegar a 90%. A gente sabe que estando em 7 mil agências dos Correios espalhadas por todo o país, a gente fica mais próximo da população. Então, sabemos que nem todos os consumidores têm acesso à internet hoje ou têm a facilidade de mexer com a internet. Então, sem dúvidas, essa iniciativa vem suprir essa necessidade que a gente tem hoje no país. A plataforma Serasa Limpa Nome tem parceria com empresas dos mais diferentes segmentos. Bancos, operadoras de telefonia, internet e TV a cabo encabeçam essa lista. No total, quase 10 milhões de acordos foram feitos nos últimos dois anos, desde o relançamento do Serasa Limpa Nome, o que totalizou 344 bilhões de descontos concedidos. O procedimento é considerado simples e rápido. O consumidor precisa se deslocar até uma das agências dos Correios com o CPF e um documento oficial com foto e solicitar pelo serviço em questão no balcão da agência. Esse já é o terceiro serviço oferecido pela Serasa nas agências dos Correios. O cliente pode verificar a situação do CPF por meio do meu Serasa e analisar o CPF, o CNPJ e a pontuação na Serasa de terceiros por meio do Você Consulta. O Serasa Limpa Nome é um serviço que vai ser ofertado em todas as unidades por período indeterminado, ou seja, não somente agora no período da pandemia, mas enquanto o serviço estiver vigente nos Correios. O serviço é muito simples e em cinco minutos o cidadão vai verificar condições especiais de negociações, imprimir os boletos, após esses pagamentos, verificar, seja nos canais do Serasa ou nas próprias agências dos Correios, se as suas dívidas foram quitadas.